E hoje a gente vai ver sobre articulação e dicção. Articulação e dicção. Por que é tão importante a gente saber desses dois temas de articulação e dicção? Articulação, no caso, articulação vocal, né? A gente está trabalhando aqui com voz, então, articulação vocal. Beleza! Seguinte, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Estácio, sou professor de canto e a minha missão é fazer você cantar e encantar as pessoas com a sua voz. Porque você tem o ingrediente principal pra você poder cantar, que é a sua voz. Porque eu acredito que se você fala, você canta. E não acredite ninguém que lhe diga que você não pode cantar porque você foi feito, sim, pra cantar. Sua voz foi feita pra cantar. Já vai deixando logo essa mania de dizer que a sua voz não foi feita pra cantar. Porque se você fala, você canta. E eu acredito que cantar transforma e transforma porque encanta, certo? Então, seguinte, vamos logo saber aqui a base, certo, da dicção, da articulação, que é uma das bases do canto, né? Live passada, na aula passada, da semana passada, nós vimos sobre a base de todas as técnicas. Então, seguinte, a gente viu aqui a base de todas as técnicas vocais, né? A gente viu sobre respiração. A gente viu a importância da respiração para todos os outros exercícios vocais. Então, já tá disponível, você já pode assistir essa aula, certo? Lá na minha página do YouTube. Então, se eu digitar aí youtube.com.br estáciojúnior, tem lá as lives, todas as lives que a gente fez, desde a primeira live, quem canta seus males espanta, até essa última live, tá certo? E o seguinte, a gente vai entender um pouco sobre articulação e dicção, tá certo? E a ideia é o que? A articulação, a parte articulatória do nosso corpo, ela é responsável pelo entendimento da música em si, né? Quando você canta, é a forma como você se expressa através de palavras. Isso tanto na música, quanto na sua fala, no seu dia a dia, tá certo? E o que que acontece? A articulação, o aparelho articulador, certo, do nosso corpo, ele é o responsável direto pela produção das palavras. Então, quando a gente tá falando, a gente tá usando todo o nosso aparelho articulador, certo? E é tão importante você entender sobre os articuladores que o tema de dicção tá incluído, porque a gente tá falando aqui sobre fala, a gente tá falando aqui falando sobre fala, né? Sobre cantar, sobre falar, sobre dizer as palavras da maneira mais correta, não no sentido coloquial da palavra, né? É assim, ah, eu tenho que dizer, fossemos... Não, não é isso que eu queria, que eu quero mostrar aqui pra vocês. É você falar palavra por palavra, de uma forma que todas as pessoas consigam entender o que você tá dizendo. Isso, na hora de cantar, é fundamental. Porque quanto mais você se faz entender, mais as pessoas vão te admirar, admirar a sua voz e começar a gostar da sua voz, se acostumar com o seu tipo de voz, com o seu timbre vocal, porque você passou a mensagem pra essas pessoas de uma forma clara, certo? Então, uma das coisas que fazem com que a nossa voz fique melhor é uma boa articulação, tá certo? Porque além de articulação a gente tá treinando, a gente tá treinando indiretamente ressonadores, a gente tá treinando também os produtores, que é a parte de respiração, a gente tá também treinando os vibradores, que é a parte de vibração, onde as notas, né, onde a voz, ela é gerada, tá certo? Então, é o seguinte, por que que eu devo aprender articulação, tá certo? Antes da gente entender o porquê que eu devo aprender articulação, eu devo mostrar pra vocês aqui, eu vou dizer pra vocês o que é que compõe o aparelho articulatório do sistema vocal, tá certo? Na nossa parte de voz e tudo mais. Então, é o seguinte, tudo que tá relacionado com boca, dente, maxilar, língua, céu da boca, né, que é o palato duro e o palato mole, que fica lá atrás, o céu da boca, tudo isso que tá ligado faz parte dos articuladores. Então, toda essa região, ela faz parte dos articuladores, porque a movimentação de toda essa estrutura faz com que a gente consiga dizer as vozes, né, consiga dizer as palavras, na verdade, as vozes, consiga dizer as palavras detalhadamente, tá certo? Então, é o seguinte, o que que a gente precisa entender? Por que que eu preciso aprender sobre articulação? Por que que eu preciso aprender sobre dicção? Por que que eu preciso entender sobre isso, né? Simplesmente só ler a música e cantar e pronto? Não, não é exatamente assim que a gente deve entender. Quando a gente fala de articulação das palavras, tá certo? Articulação vocal, quando a gente trabalha em cima de articulação vocal, a gente tá trabalhando coordenação motora, tá certo? Porque a gente começa a trabalhar outras partes do nosso corpo e a gente trabalha também entendimento, a parte de entender. A gente tá mexendo com o nosso cérebro em vários pontos, tá certo? Tanto de coordenação motora quanto na parte de entendimento. Então, a gente, quando a gente tá estudando uma música, a gente tá lendo a letra da música, a gente tá trabalhando indiretamente a articulação. Quando a gente fala a letra da música, a gente trabalha diretamente a articulação. E a articulação existe em vários pontos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá certo? E o seguinte, você já entendeu o que é a articulação. A articulação já tá diretamente ligada com a dicção. Você entendeu o porquê de trabalhar a articulação. Quanto melhor a sua articulação, quanto melhor você fala as palavras, quanto melhor você consegue movimentar o seu canal vocal pra cantar, mais fácil você vai conseguir cantar, mais fácil as pessoas vão entender o que você tá cantando e melhor vai ser a sua performance, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês o que não fazer na hora de articular. Quando a gente fala em tratamento vocal, quando a gente fala em expor a nossa voz, em tirar a nossa voz de dentro da gente e começar a cantar, a gente precisa colocar pra fora a ideia, e colocar também na nossa cabeça, a ideia de que eu preciso de espaço pra minha voz sair. Quanto mais espaço eu tenho, quanto mais espaço eu dou na minha laringe, na minha boca, no meu palato mole, em toda a minha estrutura vocal, quanto mais abertura eu dou, mais fácil a minha voz sai, e menos prejudicial é pra minhas pregas vocais, certo? Então eu não vou tossir, eu não vou ficar rouco, eu não vou ter uma série de coisas que aconteceria se eu tensiono, se eu aperto a minha garganta, as minhas pregas vocais. Isso tudo falando de articulação. Tem outros exercícios em outras partes que a gente vai trabalhar futuramente, onde eu vou falar sobre esses outros lados, né? De aquecimento, desaquecimento, filtros vocais e tudo mais. Só que aqui a gente vai falar de articuladores. Então como não fazer? Toda vida que você for cantar, que você for falar, você não deve fazer com a boca muito fechada. É como se você falasse dessa forma, assim, com a boca muito fechada, muito encerrada, dá a entender que você tá dando uma bronca em alguém. Você fala, olha, se você fizer isso aqui... Se você tá dando uma bronca em alguém, então quando a sua mãe tá dando uma bronca em você, se você chegar em casa, a gente vai se ver. Tem toda essa brincadeira. Então é mais ou menos a mesma ideia na hora de cantar. Você não vai cantar com a boquinha assim, desse jeito aqui. O forró daqui é melhor do que o seu. Você não vai fazer isso, porque quanto mais fechada a nossa boca tá, mais difícil é de cantar, de sair as notas. Principalmente nas notas agudas, né? Que muitas pessoas gostam muito de cantar as notas agudas, os famosos agudos. Estácio, como é que faz pra cantar as notas agudas? A primeira coisa que a gente deve entender é que eu preciso abrir a minha boca pra cantar. Eu preciso articular bastante. Eu preciso movimentar o meu maxilar, a minha mandíbula, né? A minha língua, a minha boca, os meus lábios, né? Eu preciso movimentar bastante. E isso vai me ajudar tanto a cantar mais fácil, como a cantar atingir notas agudas mais facilmente. Claro que não são todas as notas agudas, e somente isso não vai fazer você cantar as notas agudas. Mas isso ajuda muito você cantar as notas agudas. E só em você também ter uma boa articulação, você vai conseguir ter um domínio respiratório melhor. Olha que loucura, um domínio respiratório por causa da articulação. Porque quando você tá aqui com a boca muito fechada, você não tá concentrado na sua respiração. Você tá concentrado na letra da música, você tá se tensionando, você tá gerando uma tensão no seu cérebro, nos seus músculos. Isso aí vai fazer com que você não consiga respirar direito, você não vai conseguir cantar a música da melhor forma possível. E isso é normal acontecer. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a ver um pouco sobre como modificar isso, como deixar toda essa estrutura feita de uma forma que eu consiga cantar sem dificuldade. Então, como não fazer? Cerrando a boca. Cerrando no sentido de fechando, né? Fechando a boca. Você ficar desse jeito assim com a boca... Não! Você não vai fazer isso, tá certo? Então, essa é o que não fazer com articulação. Outra coisa que você não deve fazer quando você estiver cantando é prender a sua língua. Lembra que a língua faz parte dos articuladores? Então, quando eu tensiono a minha língua quando eu tô cantando, eu vou sentir muito mais dificuldade, a minha garganta vai prender, porque ela vai acabar puxando a minha garganta, puxando no sentido de apertando, né? Tensionando. Ela vai levando essa tensão pra cá, pra baixo. E isso vai fazer com que eu não consiga atingir certas notas, com que eu fique rouco mais cedo, né? Que eu perca a minha voz mais cedo. Então, você tem um controle da sua língua. Você saber o que a sua língua tá fazendo na hora de articular. Tá certo? Então, é o seguinte. Falamos aqui de como não fazer, o que é, por que é. E como fazer? Como é que eu faço pra articular? Como é que eu faço pra realmente colocar toda essa estrutura pra fora? Como é que eu faço pra aplicar isso na música, que é o mais importante? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que passa no meu corpo, o que passa na minha estrutura corporal, quando eu tô fazendo determinado exercício de canto. Tá certo? E a gente precisa realmente entender o que tá acontecendo dentro do nosso aparelho articulatório na hora de cantar. Certo? Lembrando que exercício é exercício, cantar é cantar. A gente vai trabalhar todo baseado nos exercícios. Então, a gente vai ver realmente como é que vai funcionar, como é que eu vou fazer, como é que a minha estrutura corporal vai se comportar em cima das articulações, das palavras. Tá certo? Então, cada letra, cada palavra, ela tem um significado, ela tem uma forma de você falar, e você vai começar a prestar atenção nessa forma. Se você tá fazendo com muita atenção, com pouca atenção, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender são as vogais, beleza? Quando a gente pensa em vogais, a gente pensa no A, E, I, O, U, beleza? A gente pensa nas cinco vogais. Normal, né? Você pensar nisso. Só que a gente não vai pensar na vogal em si. A gente vai pensar nos fonemas, de como a vogal é falada. Então, vamos contar aqui. Nós temos o A, nós temos o ã, nós temos o E, E, I, O, O, U. Oito fonemas de vogais. Fora que ainda temos as vogais nasais. Temos o ã, 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 ã. Então, temos treze. Treze vogais, certo? E a gente vai começar a perceber como é que a gente vai trabalhar dentro da nossa articulação para colocar na hora de cantar, tá certo? A gente vai começar primeiro com a técnica que eu chamo de técnica do sorriso. A técnica do sorriso, ela trabalha tanto articuladores, né? Que é essa ideia que eu estou aqui movimentando toda essa minha estrutura. Lembrando que articuladores é mandíbula, lábio, dente, língua, palato duro, palato mole. Os taços que é palato duro, palato mole, céu da boca. Palato duro é o céu da boca propriamente dito. E o palato mole é se você levar sua língua até lá atrás, você vai sentir o molinho. Esse molinho é o palato mole. Quando você trabalha tudo isso, você consegue ter uma articulação melhor, tá certo? A gente vai trabalhar isso aqui. Então, a gente vai trabalhar articuladores. A técnica do sorriso vai trabalhar os ressonadores também. Então, essa parte aqui do rosto, das maçãs do rosto. Então, a gente vai trabalhar porque quando a gente trabalha, tem um bom trabalho de ressonadores, a gente tem uma voz mais bonita, uma voz mais refinada, tá certo? Então, é o seguinte. Tudo que a gente for fazer aqui de vogais abertas e vogais fechadas, a gente vai fazer um sorriso, certo? Simular um sorriso. E bem exagerado, tá certo? Então, vamos lá. Vogais abertas. São aquelas vogais em que eu abro a minha boca. Então, eu faço A, ã, Ê, 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 Í. Então, essas são as vogais abertas, porque eu estou sorrindo, né? Abrindo bastante os meus articuladores. E presta bastante atenção na ideia de que eu estou abrindo os articuladores. Estou abrindo os articuladores, eu estou abrindo a minha boca. Toda essa região aqui, ela está sendo aberta. Eu não estou forçando, eu não estou fechando, eu não estou tensionando. Então, A, Ê, 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 Ê. São as vogais abertas. Agora, a gente vai para as vogais fechadas, que é O, O, U, O, U. Vogais fechadas. Vogais abertas, vogais fechadas. Tá certo? Então, quando você for treinar toda essa ideia que eu estou falando aqui para vocês, você treina o exagero. Porque quanto mais exagerado você treina, certo? Na parte do estudo. Quando você for cantar, a sua estrutura, ela já vai dar tempo de ensinar a sua musculatura, né? O que a gente chama de memória muscular. E isso vai se tornar natural. Você vai começar a cantar dessa forma, de uma maneira natural. Porque é muito comum você começar a cantar com a cara um pouco mais fechada. Mas não porque você está sério, nem nada. É porque você ainda não treinou o cantar com essa abertura de boca, esse sorriso, né? Essa técnica do sorriso. Então, pode prestar atenção que os cantores, os grandes artistas, eles cantam com a técnica do sorriso. E pode prestar atenção nessa partezinha, nesse risquinho que fica aqui, ó. Quando eles estão cantando. Esse risquinho. Isso aqui faz com que a voz deles venha para essa região, para a região da máscara. E saia da garganta, né? Não fique preso a voz dentro da garganta, tá certo? Então, é o seguinte. Nós vamos fazer aqui somente as vogais. Lembrando que nós temos treze vogais, estágio, pelo amor de Deus. Treze vogais, treze fonemas vocálicos, tá certo? Na língua portuguesa. Porque se a gente for abrir para as outras línguas do mundo, aí a gente tem um bocado de letra, um bocado de vogal. Então, nós vamos fazer o Ã, Ã, de âmago. Quando a gente faz Ã, percebe que o palato mole, que é a partezinha do céu da boca lá de trás, ela dá uma levantadinha. Ã, 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 Ã. Ã, consequentemente faz com que a sua garganta acabe baixando, a sua laringe, na verdade, acabe baixando. Então, faça aí comigo, ó. Ã, 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 Ã. Agora vamos falar a letra A. A, A, A. Perceba como a sua língua está trabalhando, tá certo? Isso tudo que eu estou fazendo são percepções, estágio, pelo amor de Deus. Isso na música, como é que eu vou usar isso na música, estágio? Se você está fazendo esses negócios todinhos, a música, quando eu for cantar, como é? Se você treina essa parte e você associa esse treino na sua musculatura, a sua musculatura começa a entender essa estrutura, quando você for cantar, você não vai precisar mais pensar na estrutura, porque o seu músculo já está pensando normalmente, certo? Já está automático, na verdade, pensando de maneira automática. que é a memória muscular, são movimentos involuntários. Faz porque já está tão habituado a fazer aquele tipo de movimento que se torna já natural. Então, vamos lá. A, A, A. Se você perceber, a minha língua, ela dá uma pequena... A sua língua também, ela vai dar uma pequena movimentada. A, A, A. Ela dá uma pequena movimentada. E essa movimentada, essa movimentação, ela é estrutural da letra A. Lembrando que eu não vou tensionar essa região aqui. Essa região é toda suave, toda relaxada. Vamos trabalhar somente essa parte. O que pode ficar um pouquinho dormente é a sua bochecha, que é a sua maçã do rosto, tá certo? É o que pode ficar um pouquinho dormente. Então, vamos lá. A, voltando para o Â. Â, Â. A, A, letra E, 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 E. Percebe que a sua boca, ela começa a se estruturar para conseguir falar essas letras, essas vogais. E é muito importante você perceber isso, porque quando você começa a perceber a sua estrutura vocal se modificando para isso, Quando você for cantar, você vai conseguir realmente cantar com mais facilidade. Porque você entendeu. Ah, na nota aguda, eu faço essa letra, que é a letra I. E só que quando eu canto agudo, o I sempre sai meio, um, meio mais ou menos. Ou então, um, uh, 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 uh. Ele não sai um, uh, ele sai um, uh, uh. Então, sai mais ou menos assim. Por que que acontece isso? Porque você não está pensando na sua estrutura vocal, na sua estrutura de articuladores. Você está pensando apenas em executar aquela nota, certo? Então, a gente está pensando aqui nos articuladores. Então, vamos lá. Letra E, 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 E. E tenta deixar por dentro da sua boca o máximo aberto possível, tá certo? O máximo que eu conseguir abrir essa minha estrutura para fazer com que a nota saia, o som saia, de uma forma fácil, uma forma sem ser forçada, certo? Letra I. I, 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 I. E detalhes importantes aqui na letra I. A letra I, eu considero vogal aberta pela parte do sorriso, tá certo? Dessa parte de eu abrir o sorriso. Por isso que eu considero ela uma vogal aberta. Mas vai ter professores que vão dizer que ela é uma vogal fechada. Porque o canal vocal, quando eu falo I, ele meio que se fecha naturalmente. Ele se fecha um pouquinho. Então, isso aí são só nomenclaturas, tá certo? Isso aí não influencia em nada. Sim, influencia só mesmo para você entender a estrutura. Mas a título de prática é mais para você entender como é que funciona aqui dentro da sua boca, tá certo? Então, quando você fala a letra I, 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 somente a letra I, naturalmente ela dá uma fechada. O I, ele é pequenininho. I, 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 ele dá essa fechada. E a gente não deve fechar essa nota, essa estrutura. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá para a letra ã. ã, ã. De âmago, âmago, âmba. Beleza? Não é âmago, não é isso, né? É ã, ã. Essa estrutura. Perceba que seu palato mole, é o céu da boca, que lá de trás, ele dá essa curvazinha para dentro. ã, ã, ã. Você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo no ã, no I. ã, 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 ã. Perceba que o I agora vai começar a sair de uma forma mais fácil. ã, 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 ã. O que é que vai ter um ajuste aqui? Um ajuste vai ser somente na língua, para ter esse ajuste. ã, 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 ã. E outra coisa. Quando a gente fala de ajuste, esse ajuste na língua, muito cuidado para você não prender a língua, principalmente no I. Então, quando a gente vai fazer no I, é muito comum a gente prender a língua. E a língua presa, essa língua tensionada, prender no sentido de deixar ela tensionada, vai fazer com que eu tenha mais dificuldade na hora de cantar. Tá certo? Então, toda essa estrutura vai fazer sentido quando eu estiver cantando. Tá certo? Quando eu estiver cantando, você vai ver Ah, realmente fez sentido isso aqui. Eu consegui fazer, eu consegui cantar essa nota que era mais aguda, porque só pelo fato de eu ter destravado a minha língua. Tá certo? Então, não vamos ainda entrar nas vogais fechadas. Vamos continuar aqui nas abertas e a gente vai fazer um vocalize. Um exercício de canto. Aqui. A gente vai fazer aqui um exercício, tá certo? Que é Com a letra ã, né? Então, a gente vai fazer Sem botar força, eu não preciso botar força. As meninas vão fazer Tá certo? Eu não preciso colocar força para entrar nessa nota. É só abrir a minha boca com A, com a letra A. Solta a língua. Cuidado para não fazer. Com a língua para fora. Lembrando, tá? Técnica do sorriso. Letra E. Letra E. Cuidado para você. Não é isso que a gente quer. Para as meninas. Beleza? Letra I. Do mesmo jeito que a gente fez com o ã. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez. Cuidado para não fazer. Tem que ser um nome isso aqui tudinho. Vamos aumentar aqui o tom. Vamos botar essa nota aqui. Para as meninas fica no agudinho. Bem fininha. Que aí fica muito agudo para mim, tá certo? Mas as meninas ficam um pouquinho mais no agudo para os homens. E... E... Com o ã. ã. A... É... É... Beleza? Entendido isso, a gente vai partir para as vogais fechadas. Por que eu não fiz logo as vogais fechadas com vocês? Porque a vogal fechada, eu faço um O, O, U. O, O, U. Naturalmente, a minha boca se fecha mais para executar essas palavras, essas letras, na verdade. Naturalmente, ela se fecha. Quando a gente fecha essa parte do lábio, a gente deve pensar que dentro da minha boca não pode fechar. Lembra que a minha boca, se eu fecho a minha boca, eu tenho menos passagem de A. Consequentemente, eu vou ter mais tensão na hora de cantar. Eu tenho que abrir toda a minha estrutura. Eu tenho que abrir, expandir. Então, O, 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 U. O, 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 U. Ah, Gustavo, então quer dizer que na hora de cantar, eu tenho que cantar... Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa cantar necessariamente desse jeito. Aqui a gente está fazendo exercícios, certo? O, 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 O. E tirar toda a tensão da garganta. Eu não vou fazer O, não é isso, eu não vou fechar, apertar minha garganta. O, com O, com U. Percebam que quando eu faço a letra U, eu tenho um fechamento duplo, que é um fechamento da parte da frente e um fechamento da parte de trás. É a mesma ideia do I, certo? Só que com o fechamento do U. U, I, U, I. Então, tem esse fechamento natural. Então, o que eu aconselho para vocês? Toda vida que tiver I, toda vida que tiver U, eu não preciso colocar força. Eu não preciso colocar potência, eu não preciso colocar volume de voz. Por quê? Essas notas já são fechadas. Se eu forço a minha voz a sair com essas notas fechadas, antes de ter um trabalho de abertura vocal, de articulação, eu vou estar forçando a minha garganta, eu vou estar fazendo com que a minha voz saia forçadamente. E não é isso que a gente quer na hora de cantar. Na hora de cantar, a gente quer cantar de forma suave, da mesma forma que a gente fala. A gente não fala forçando a nossa voz. A gente fala simplesmente normal, tá certo? E essa é a ideia que eu quero trazer na hora de cantar. Na hora de cantar, você canta realmente trazendo a sua voz de forma confortável, quando você tem o treinamento adequado, tá certo? Então, vamos lá. U. A gente vai fazer, na verdade, O. A gente vai fazer o O. O. De novo. O. O. A letra O. O. Cuidado para não confundir O com O, né? O. E cuidado também não fazer. O. Não é isso que eu quero. O. Não, não é isso. O. Eu tento trazer uma suavidade para a minha voz. O. O. Agora vamos fazer com U. O. Mais suave, mais redondinha. O. O. Certo? Quando a gente tem essa suavidade na hora de cantar, quando a gente tem esse controle, esse domínio de articulação das vogais na hora de cantar, a gente consegue cantar de uma forma mais fácil. Se com U eu consigo fazer e está suave, quando eu coloco a letra da música, também, em teoria, é para ficar suave. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente viu aqui as nossas vogais. A, ã, 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 ã. Certo? Todas essas vogais. Por que a gente não viu as vogais nasais? ã, 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 ã? Por que a gente não viu? Porque aí a gente vai estar trabalhando uma outra estrutura, que é a estrutura de ressonadores. Eu quero trabalhar essa estrutura agora. Agora eu quero focar um pouco na estrutura de articulação e dicção de vogais abertas e fechadas. Certo? Quando a gente for trabalhar em ressonadores, aí a gente utiliza as vogais nasais. Porque aí a gente vai trazer, quando for trazer para filtro, ã, 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 ã. Essa ideia de trazer para frente. ã, 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 ã. Certo? Trazer para cá. E é outra história. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Tá certo? Então é o seguinte. O que a gente vai fazer? A música que a gente vai cantar hoje é um poporri da banda Circulado de Fulô, que é a música É Proibido Cuxilar, Tamanco Mulher e Rosinha, o chinelo de Rosinha. São essas três músicas. Proibido Cuxilar, É de Tamanco Mulher e Rosinha. Só que antes da gente cantar, antes da gente começar a cantar, a gente vai trabalhar a letra da música em cima da articulação. Lembra que a articulação é importante na hora de cantar? Lembra? Então, a gente trabalha a articulação. Quanto melhor a nossa articulação, melhor a nossa dicção. Quanto melhor a nossa dicção, mais fácil eu vou conseguir cantar, mais fácil a música vai sair, porque eu não vou estar preocupado com a dicção, porque eu já estou treinando isso. Certo? Então é o seguinte, a música começa... Quando a gente for começar a cantar, quando a gente for começar a estudar uma música, o ideal não é você começar a pei já cantando, já no máximo do 100%. Não. O ideal é você ler a letra da música, escutar a música, ver os padrões, o que ela está querendo dizer com você, aquela ideia, principalmente se for uma música que você não conhece. Se for uma música que você conhece, fica mais fácil. Se for uma música que você não conhece, estude a letra da música, principalmente essa letra aqui, porque essa letra é muito, muito fácil de você se atrapalhar um pouquinho. Você está lá no meio da música, começa a se atrapalhar um pouquinho. Por isso que é importante a gente trabalhar a dicção, a leitura da música em si. Depois eu vou dar aqui uma dica de como fazer o exercício que a gente fez anteriormente dentro de qualquer música. Você pode aplicar, mas no caso aqui, na música de hoje. Certo? Então, o seguinte, a música começa aqui. O forró daqui é melhor do que o seu. O sanfoneiro é muito melhor. Então, percebe que eu já fiz já com toda a articulação? O forró daqui é melhor do que o seu. O sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas, a noite inteira, na brincadeira, levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega, faz fila, para dançar. Na entrada, está escrito, é proibido cochilar. Então, quando você começa a pegar a letra da música e sem cantar, começa a articular, você está dizendo para o seu corpo que, se liga aí que você vai usar essa articulação na hora da música, na hora do vamos ver. Está certo? Quando a gente for, vamos aplicar toda a ideia que a gente fez aqui de exercício, toda essa experiência aqui dentro dessa música. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, pegar a melodia da música e vai trocar a letra, toda a letra da música, pela letra I. Então, a gente vai cantar esse trecho todinho com a letra I. Então, vai ser Então, quando você canta nesse formato, você está avisando o seu corpo que você não precisa tensionar. Certo? Você não precisa tensionar. Simplesmente, você tem que fazer. Com a letra U. Então, quando você começa a cantar utilizando uma letra só, uma vogal só, e a gente está colocando aqui as vogais teoricamente mais difíceis, que elas são mais fechadas mais apertadinhas dentro da nossa estrutura vocal, e você consegue cantar com uma certa facilidade, sem tensionar a sua garganta, você sentiu que a sua estrutura não está tensionada quando você coloca a letra ela tem que ter o mesmo a mesma estrutura, certo? isso funciona para todas as músicas eu estou trazendo aqui para essa música de hoje porque é a música que a gente vai cantar nessa aula de hoje então você consegue fazer isso com qualquer outra música, você vai estudar a música, estuda a melodia da música estuda com uma vogal então você começa a estudar nesse formato quando você estuda nesse formato você está avisando todos os seus músculos e avisando ao seu cérebro que você não precisa colocar força na hora de cantar, você simplesmente consegue cantar sem colocar essa força abrindo a toda a região dos articuladores, quando você abre espaço a sua voz sai de maneira fácil então, lembra lá no começo que eu falei? se você fecha o espaço da sua boca certo? se você fecha o seu maxilar serra os dentes, fecha os dentes, deixa a sua língua tensionada se você fecha toda essa sua estrutura dos articuladores a sua voz vai sair com muito mais dificuldade quando você abre espaço a sua voz sai com muito mais facilidade imagina imaginemos aqui você precisar regar uma planta e você vai regar essa planta com um conta-gotas e essa planta é um coqueiro de 3 metros de altura você vai regar um coqueiro com um conta-gotas vai demorar uma eternidade para esse coqueiro ser regado certo? por quê? porque você está limitando a quantidade de água que está saindo no caso do coqueiro estácio, pelo amor de Deus que é isso aí, faz todo sentido quando você vai regar com uma mangueira quando você pega uma mangueira e rega e deixa a água passar com fluxo contínuo sem interrupções o coqueiro vai ser regado muito mais rápido é a mesma coisa com a nossa voz quando a gente canta e limita o espaço da nossa voz o que é que acontece? a nossa voz sai com mais dificuldade e a gente acaba se tensionando e a voz não sai com a qualidade que a gente queria quando a gente abre o espaço da nossa voz para ela sair ela sai com muito mais facilidade ela sai com muito mais energia uma energia natural sem precisar colocar força e ela sai com muito mais beleza certo? então não regue um coqueiro com um conta-gotas até aí regue o coqueiro com uma mangueira essa é a ideia tá certo? então é o seguinte vamos lá quando a gente pega a música aqui vamos mudar aqui a música a parte do tamanco mulher no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinho de tamanco a noite inteira quero ouvir o barulhão das menininhas arrastando o tamanco no chão então quando você articula a letra da música quando você bota a letra da música pra fora sem prender no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinho de tamanco a noite inteira quero ouvir o barulhão das menininhas arrastando o tamanco no chão quando você fala assim o que é que acontece? a sua mensagem ela não a pessoa como? foi o que aconteceu aqui? então vou dar aqui um exemplo prático exemplo prático vou cantar essa parte com articulação e sem articulação então vamos lá sem articulação no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinho de tamanco a noite inteira quero ouvir o barulhão das menininhas arrastando o tamanco no chão beleza agora vou cantar essa mesma parte com articulação no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinho de tamanco a noite inteira quero ouvir o barulhão das menininhas arrastando o tamanco no chão qual é a diferença que você sentiu aqui? o primeiro visual a primeira parece que eu estou cantando eu estou com raiva de estar cantando tem que cantar essa música já cantei ela 55 mil vezes cantar mais uma vez parece que você está cantando forçado e a outra não a outra parece que você está cantando com a maior alegria do mundo e é verdade quando você canta você tenta expor os seus sentimentos através da música a ideia de cantar é isso é você expor seus sentimentos através da música e a articulação é a porta de entrada para a outra pessoa ela vai ver aquela sua expressão e ela vai sentir aquilo que você está querendo transmitir por isso que é uma boa articulação é muito bom na hora de cantar certo? então utilizando a técnica do vocalize que a gente fez apenas com o i e com o u só que a gente vai fazer o i, o i, o i então o i, o i, o i 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 o i, o i o i, o i, o i o i, o i, o i 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 ai meu Deus do céu está, isso é muito difícil você cantar o i, o i, o i eu fico perdido ai meu Deus do céu o que está acontecendo aqui treino é coordenação motora isso é coisa que você vai treinando é meio loucura é meio loucura faz sentido? total porque você está treinando o seu músculo a sua estrutura vocal a ter um a melhor abertura possível abertura no sentido de liberdade vocal você não está aprendendo você não está forçando você está treinando outra coisa certo? então vamos lá seguinte ah, nessa partezinha aguda aqui da música que ele fala aqui é no meu tempo de criança eu era menino chato se não me falha a lembrança eu só andava de sapato essa partezinha mais aguda a gente vai fazer aqui no i no i 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 se você consegue cantar dessa forma com i e com u que é muito mais difícil no sentido que você tem que estar fechando estar exagerando o exercício se você conseguiu cantar se você sentiu que não prendeu a sua voz que a sua voz não está presa nem nada que não está ardendo que a sua garganta não está tensionada quando você coloca a letra da música fica muito mais fácil de você cantar estácio, isso só serve para essa música? não ela serve para todas as músicas para qualquer música isso aqui é só um exemplo que eu estou dando e que funciona com qualquer música de verdade se você canta aquela parte ah, naquela parte tem a nota aguda que eu tenho dificuldade de cantar tenta cantar somente com uma letra uma vogal só escolhe essa vogal que é mais aberto e aqui a gente não está prezando pela qualidade da qualidade da beleza da música que não é para ficar bonito é para sair a ideia de ficar bonito é quando a gente mistura todas as letras e todas as palavras e articula da melhor maneira utilizando a técnica do sorriso na hora de treinar não importa se está bonito ou se está feio a gente não está fazendo um teste de beleza aqui não é a beleza ah, eu consigo fazer da melhor forma possível não, não é isso você tem que fazer o exercício e se fazer entender naquele exercício beleza? e agora antes da gente cantar a música a música rosinha ela tem um trava-língua que a gente precisa não é um trava-língua na verdade ela é muito rápida a palavra as palavras são ditas de maneira muito rápida então o que acontece quando você canta é muito fácil você se perder na letra então por isso que é importante você ler a letra da música então aqui dizem que rosinha gosta muito de dançar não pode ver um forró que ela logo quer entrar achei interessante não deixei de reparar a sola do chinelo dela que é danada para chiar a sola do chinelo dela que é danada para chiar a sola do chinelo dela que é danada para chiar a outra já de madrugada quase no fim do forró todo mundo já cansado rosinha dançava só o povo admirado formou aquela rodinha só falava do chiado do chinelo de rosinha olha aqui só falava do chiado do chinelo de rosinha é muito fácil é muito fácil de você se perder então quando você fala só falava do chiado do chinelo de rosinha só falava do chiado do chinelo de rosinha só falava do chiado do chinelo de rosinha por isso que é tão importante você ter essa dicção porque quanto mais bendita a palavra é bendita no sentido de ser bem articulada melhor as pessoas vão entender mais fácil as pessoas vão entender e é um desafio que você consegue superar só falava do chiado do chinelo de rosinha então quando você consegue só falava do chiado do chinelo de rosinha só falava do chiado do chinelo de rosinha a sola do chinelo dela que é danada pra chiar então quando você consegue perceber essas coisas consegue articular dessa forma fica muito mais fácil de você cantar a música porque você não está preocupado que essa parte é assim que essa parte vai ser um pouquinho não simplesmente você vai conseguir cantar da melhor forma e vamos cantar o forró daqui é melhor do que o seu sanfoneira é muito melhor as moreninhas a noite inteira na brincadeira levanta pó é animado ninguém cochila chega faz fila pra dançar na entrada tá escrito é proibido cochilar é proibido cochilar é proibido cochilar cochilar a poeira sobe o suor desce a gente vê o sol raiar o sanfoneiro padece mas não pode reclamar se está ganhando dinheiro é por dinheiro ganhar e ele leu na entrada que é proibido cochilar é proibido cochilar é proibido cochilar 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 é proibido cochilar cochilar é proibido cochilar no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinho de tamanco a noite inteira quero ver o barulhão das menininhas arrastando tamanco no chão é é tamanco mulher é é tamanco mulher é é tamanco mulher é é tamanco mulher no meu tempo de criança eu era menino chato eu era menino chato se não me falha lembrança eu só andava de sapato mas agora que sou grande e mudei de opinião acho muito bonitinho arrastar o tamanco no chão é é tamanco mulher 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 Dizem que Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver o forró que ela logo quer entrar Achei interessante, não deixei de reparar A sola do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo É o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela A sola do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo É o chinelo, é o chinelo dela que é danada pra chiar Já de madrugada quase no fim do forró Todo mundo já cansado, rosinhado, salva-sor O povo admirado formou aquela rodinha Só falava do chiado, do chinelo de rosinha É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo Chinelo dela, é o chinelo, chinelo dela A sola do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo É o chinelo dela, é a sola do chinelo dela que é danada pra chiar Show! Show demais! Legal, legal! É interessante quando você começa a cantar Quando você começa a cantar a música Quando você começa a perceber a articulação Quando você começa a perceber a movimentação da sua boca Dos seus lábios, da sua língua Você começa a perceber esses detalhes Você vai vendo que é cada vez mais fácil cantar É cada vez mais possível cantar Às vezes você começa a cantar uma música E acha aquela música muito difícil E só em você mudar a posição da sua língua Vai fazer com que aquela música se torne fácil E eu conheço pessoas Eu conheço pessoas que já tiveram esse problema Hoje não tem mais Que tá trabalhando em cima disso Que é você não conseguir cantar uma nota mais aguda Porque a sua língua tava muito tensionada E língua faz parte dos articuladores A partir do momento que ela percebeu Opa! É verdade! A língua tá tensionada Deixa eu soltar aqui Putz! Consegui! Então, às vezes é um detalhezinho de nada Que faz toda a diferença Certo? E gente, o seguinte Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa live Foi muito legal Eu passar esse conteúdo aqui pra vocês É sempre uma alegria Fazer com que vocês consigam cantar De uma forma cada vez mais fácil Entendendo por que você precisa realmente entender dessas coisas Muitas pessoas pensam só que cantar É só você abrir a boca e começar a cantar Ah, não é porque eu não nasci com o dom de cantar Na verdade, é porque você não praticou Muitas vezes você não praticou Às vezes você tem até o dom Podendo assim dizer Só que você não quer deixar esse dom sair Todo mundo tem um dom de cantar Que é o dom O dom de cantar é simplesmente porque você consegue falar Se você fala, você canta Certo? E não desista da técnica de canto Não desista da sua vontade de cantar Se você realmente gosta de cantar Se você realmente quer aprender a cantar Bote-se pra fora Busque, vai atrás Pegue exercícios Treine os exercícios Bastantes, se desenvolva cada vez mais Que aí você vai conseguir atingir patamares Que você jamais imaginaria que alcançaria Isso aconteceu comigo Isso aconteceu com as minhas alunas Isso aconteceu com as pessoas que eu conheço E a história é sempre a mesma Eu não dava valor aos exercícios de técnica vocal Depois que eu comecei a estudar Transformou a minha vida E eu comecei a cantar cada vez melhor E cada vez mais fácil Certo? E outra coisa Cante com aquilo que você tem É a sua voz Você não precisa cantar com a voz de outra pessoa Cante com aquilo que você tem Com o seu material Tá certo? Então essa é a mensagem de hoje Muito obrigado mais uma vez Por todos vocês que estiveram aqui Nessa nossa aula show Lembre-se sempre Se você fala, você canta E é isso Forte abraço e a gente se vê Tchau, tchau Tchau